Tem gente que forma parcerias por um bem maior, para ajudar outras pessoas e ao mesmo tempo ajudar a si próprio. Porque quando a gente doa, sempre recebe o bem de volta, não é verdade? Em Suzano, na Grande São Paulo, uma fábrica incentiva o voluntariado entre os funcionários. Eles criaram parcerias com outras instituições para ensinar jovens de comunidades e famílias pobres. As aulas são dadas em salas dentro da empresa, durante o horário de trabalho. Em troca, a fábrica ganha um colaborador mais motivado. A reportagem é da TV Diário, nossa parceira em Mogi das Cruzes. É assim que Cosmo passa grande parte do dia. Ele trabalha como programador de manutenção em uma indústria de papel e celulose em Suzano, na Grande São Paulo. Mas toda semana, por algumas horas, ele troca de função. O alto tempo de hora pode fazer com que o próprio lubrificante seja uma forma de resistência nos elementos volantes. Há cinco anos, Cosmo é educador voluntário num projeto para jovens de baixa renda, que existe dentro da empresa. A hora como voluntário conta como hora trabalhada. Muitas das coisas que eu faço hoje eu aprendo aqui. Eu desenvolvo as minhas tarefas, eu consigo fazer algumas coisas mais rápido. Não significa ser improdutivo, significa ser produtivo de uma forma melhor. O curso de operador de processo de produção é dirigido ao jovem com uma família de baixa renda que já tenha terminado o ensino médio numa escola pública ou então esteja cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio. O projeto de voluntariado começou em 2005 na indústria em parceria com uma fundação sem fins lucrativos da capital paulista. Além da unidade de Suzano, outras duas, uma no Maranhão e outra na Bahia, também atuam na qualificação de jovens entre 18 e 19 anos que moram na região das empresas. A gente está focado na questão da formação profissional de qualidade. Quem são os melhores professores para oferecer uma formação profissional de qualidade? São os funcionários das empresas. Em 13 anos, pouco mais de 600 jovens já se formaram pelo projeto. Aqui, além das disciplinas técnicas, os alunos têm reforços de matérias escolares. As aulas se dividem entre teoria e prática. A gente tem aulas desde mecânica, elétrica, aulas de geração de energia. São aulas que a gente vê em todos os locais. É um aprendizado que a gente não pode desperdiçar porque em todas as matérias, seja na faculdade, seja em cursos técnicos, são muito importantes para a gente. É um conhecimento que a gente adquire que vai fazer muita diferença lá na frente. Aqui, dos cerca de 2 mil funcionários, 108 são educadores voluntários. Nós temos um índice de 21% de colaboradores envolvidos em práticas de voluntariado. Nós percebemos o desenvolvimento tanto profissional como pessoal dessas pessoas. Isso volta para a empresa. E, além disso, gera cada vez mais uma melhoria de clima dentro da organização, onde a gente gera a oportunidade das pessoas se integrarem. Então, as áreas acabam se interrelacionando. Então, a gente acaba criando um ambiente mais favorável. De 12 bares a 200 graus, vai ter muita energia? Ser voluntário tem um significado a mais para o Aroldo. Aos 44 anos, o engenheiro conta que o caminho até aqui não foi fácil. Mas, assim como esses jovens lá atrás, alguém também abriu uma porta. Comecei como um aprendiz também. Então, assim com isso, eu consegui arrumar um emprego, consegui pagar meus estudos e hoje estou aqui. Dos jovens formados em Suzano até agora, 27% foram inseridos na própria empresa e 73% foram encaminhados ao mercado de trabalho. Foi o que aconteceu com a Mayara. Quatro meses depois de se formar no projeto, ela conseguiu o primeiro emprego nessa outra fábrica como assistente administrativa. Com contato com eles, eu pude aprender a conviver, né? Num ambiente de trabalho, com expectativa de vida, ele sempre passando para a gente. Não pode deixar de estudar, tem que estudar sempre. Então, isso foi muito importante, isso que ficou muito gravado. Eu sou muito grata a ele. Há cinco anos, a técnica em segurança no trabalho é voluntária no programa como professora de segurança, saúde e qualidade de vida. Rita gostou tanto de fazer o bem, que resolveu tornar isso também um hábito fora dos muros da fábrica. A cada 15 dias, ela vira professora de yoga e uma clínica que cuida de dependentes químicos em Monte das Cruzes, na Grande São Paulo. Durante uma hora, Rita e mais duas amigas ensinam como melhorar a flexibilidade, a concentração e como controlar os pensamentos. Cerca de 20 internos participam das aulas de yoga. Inspirando e tampando a narina. É muito gratificante poder devolver um pouquinho para o universo, para a sociedade, tudo aquilo que eu conquistei de alguma maneira. Então, em termos de experiência, em termos de conhecimento. E os frutos desse trabalho, transformando o mundo, transformando a empresa onde eu trabalho, o meu pedaço de mundo, é muito bom. Cosmo, Haroldo, Rita, Luciano, Elizabeth, garanto que vocês são inspiração para todos esses jovens. Parabéns pelo projeto, viu? Vamos lá. Tchau.